Ele é um líquido que é o produto das bactérias aciduláticas e a gente vai simplesmente misturar o root dentro aqui do nosso fermento, não tem nenhum problema. Aí você fala, ah, mas eu não quero que o meu fermento fique com gosto de acetona. Ele não vai ficar, sabe por quê? Porque você vai tirar uma pequena isca do fermento que você misturou o root pra poder ativar, tá bom? Então, esse restante aqui, eventualmente, vai ser descartado, vai ser jogado fora, porque ele é muito velho e realmente ele vai ter um gosto muito, muito acético. Você não vai querer usar esse fermento que ficou guardado durante dois meses, olha como que ele é líquido. Você não vai usar isso pra fazer pão, tá? E nem pra fazer receita com descarte, porque o sabor não vai ficar legal.